Your house is mine Meio que pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, NBA 2 K16 e mais, episódio da nossa série com o Freak Vibrations. Amigos, o Silvio andou a pensar, pensei e repensei. A minha relação com os meus colegas não é a melhor de todas. Muitas vezes eu peço a bola e eles não me passam. Muitos de vocês já disseram isso nos comentários e disseram, Silvio, muda de equipa. Silvio, pede para mudar de equipa. E, de facto, eu cheguei aqui e vamos lá ver o que é que poderíamos ter com o interesse, se há alguém interessado. Eu cheguei aqui e fiquei parvo. 100% de interesse dos 76, 100% de interesse dos Raptors, 100% de interesse dos Knicks, 100% dos Pistons, 99% de interesse dos Spurs, amigos. Não tem lógica eu continuar. É uma equipa que a coisa não está a funcionar 100%. Está a ter protagonismo e tal, mas eu acho que consigo fazer isso numa outra equipa. E faz todo o sentido que eu mudo. Agora, para qual é nisto? Eu acho que todas as equipas estão interessadas. Todas as equipas estão interessadas. É claro, os Lakers... Também... Não é a que menos me interessa. Lakers é Lakers, mas... É estranho porque é que eles são os que menos se interessam por mim. Lakers estão muito mal, a passar muito mal e precisam, de facto, dos jogadores que puxem. Ainda agora, com a saída de Kobe, amigos. O que vocês vão falar um pouco de Kobe ainda neste episódio? O Golden State, ok, ok, ok. Mas não sei. Mas, se calhar... Da última vez, eu escolhi. Se calhar, desta vez, fica ao vosso critério. Para aqueles que são fãs de NB. Amigos, quero um voto. Mas é assim. Tem que ser todos, amigos. Todos os que estão a ver este vídeo. Tem que votar. Porque senão isto não vai haver votos... Não vai haver, tipo, uma equipa que se destaca as outras. Tem que haver uma com mais votos que a outra. Ok. Nem que seja por um, vocês vão ter que aceitar. Vai ficar à vossa escolha. Lá está. O seu 70 sempre. No WWE já estou a fazer uma cena. Vocês vão... Que viram já no último episódio. Mais interação. E aqui vocês vão ser determinantes, amigos. Vocês vão escolher aí que próxima equipa que Freak Vibration vai participar. Pelo menos que eu vou tentar entrar em negociações, ok, amigos? No próximo episódio, na próxima semana, vamos ter, então, nove equipas. Mas vamos nos fazer os últimos jogos hoje pelos Nets. E vocês têm aqui as equipas todas. 75 de Raptors, Knicks, Pistons, Spurs, Phonics, Suns, Mavericks, Nuggets, Bucks, Minnesota, Trolls, os Portland, os Pacers, os Magic, os Onks, os Manfys, os Jazz, os Miami, os Kings. Amigos, é só. Hashtag. Nome à frente. Não é preciso pôr o nome todo. Basta pôr a brevia tua ou o nome, tipo, normal, que se chama, tipo, que não é. Sacramentouquinhos. Podem pôr só 15. Shoutoutournet. Metsão só Hornets. Pelicans. Os Tandas, os Clippers, os Cavaleiros, os Boston, que é uma das equipas que o Silvio mais gosta e apenas tem 87% de interesse. Mas estava até tentada entrar nos Boston, amigos. Os fans-assos dos Boston que votem aí na Situation para ver se ganham aos fans-assos dos Spurs, aos fans-assos dos Golden State, aos fans-assos dos Blues, aos fans-assos. Amigos, o que é ver? Muitos, muitos comentários com hashtag cada um. Não é pôr like no comentário do outro, não, amigos. É cada comentário. Você vai contabilizar tudinhos. E eu vou-vos apresentar no próximo episódio o que vocês escolheram, ok? Neste episódio, vamos fazer um jogo de despedida. Um jogo de despedida aqui nos Nets. Por que não, amigos? Vamos fazer aqui o jogo de despedida. Eles não sabem que o Silvio vai embora, né? Estamos em situações por trás. Se eles sonharem até que o Silvio vai se embora. Mas lá está. Eu podia, eu podia. E, aliás, com os resultados que os Nets têm conseguido, facilmente irão estar comigo nos playoffs. Eu saindo. Não sei como é que esta equipa vai continuar a orientar, mas vamos ver. Também eu não sou tipo... Ah, não, mas sou, de facto, uma das figuras de um ano e não é por acaso que aparecemos aqui como a principal figura. Eu gosto dos Nets. Eu gosto, eu gosto dos Nets. Foi uma equipa boa para começar. Só que agora, se há a oportunidade de mudar. Eu nem sei. Se calhar se é raro, se é carregado ali na cena do trade, e aquilo nem dá nada. Mas pronto, vocês lá estão mais a par disso. Depois deste episódio, o Silvio vai estar bem em situação. Depois de ver os vossos votos todos aí a funcionarem nos comentários. Muito importante. Quem gosta da série NBA, amigos, já sabem que todos os sábados há episódios de NBA. Durante a semana, dificilmente agora vai aparecer episódios. Até porque há numa nova série UFC. Se eles não querem tirar, não vai tirar nunca NBA. Aliás, já vi a nova capa do NBA, 2K17. É que o Kobe, e amigos, está brutal. O jogo que sai em setembro e irá vir para o canal, certamente. NBA 2K17, com o Kobe, 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 Kobe. Este episódio, vocês vão falar aqui um pouco de Kobe aqui durante o jogo. Kobe que, se você está a gravar, nesta noite, é noite quinta-feira, quarta-feira. Não, foi ontem. Acho que foi ontem. Não interessa, amigos. Esta semana foi o último jogo de Kobe Bryant na NBA. Aliás, foi o último jogo, mas eles já andam tipo, parece que é tipo uma contagem, parece que alguém vai morrer, amigos. A sério, juros. Em termos de publicações, o Silvio segue NBA no Instagram, nos Twitter, no Face. Amigos, eles têm feito, desde o início da época, desde que ele disse, vão-me retirar no final da época. Amigos, esqueçam, tudo igual a dizer. Não pararam, todos os jogos, cada jogo. Aliás, em cada estádio que ele jogou como visitante, fizeram sempre homenagens a ele, brutal, amigos. Brutal. Não é para mais. Kobe, quando aparece em jogos contra Michael Jordan, Jordan viu logo que ele ia ser uma grande fedeta. Michael Jordan é Michael Jordan, e vocês não gostam de entrar em grandes comparações, mas Kobe Bryant, deixem de ver o seu legado, com 5 títulos da NBA, São Paulo e Enro. Fora os MVPs também, que ele ganhou. Mas acho que conquistou 5 títulos, 3 ou 4 seguidos pelos Lakers. Vocês estão a ver um pouco, já estão farto de ver cenas e momentos do Kobe durante a sua carreira, nos últimos dias. Então, tem sido demais, mas vocês têm adorado. E, aliás, as cenas aparecem, vocês veem mesmo porque quer e porque tenho curiosidade em ter mais conhecimento sobre Kobe Bryant. E, de facto, é fantástico o que ele fez, muito novo. Começou logo a levar os Lakers, ele e Shaquille O'Neal. Não devemos só falar de Kobe, quando havia um Shaquille O'Neal brutal naquela equipa também. Mas os dois, principalmente, levaram aqui mal defendido, porque eu disse para eles, né? A levarem, sendo os Lakers, à fama que eles hoje têm, ou ao grande hype que os Lakers hoje têm, porque, ao final de contas, os Lakers nos últimos tempos não conseguem fazer isto como ele. E, de facto, esses foram para o lado esquerdo, e, de facto, esses foram para o lado esquerdo. Não sei se eles podiam ter feito. Aqui é o Milwaukee, eles vêm com esse lado, seguindo a perda para os Mavis. Os momentos épicos, os momentos altos dos Lakers nos últimos anos, os Lakers, foi com o Kobe em alto. Os Lakers têm grande hype, os Bulls têm grande hype, porquê? Isto é, grande hype, não só na América. Na América, tipo, acho que cada estado apoia um tal como aqui, tipo, Lisboa, Benfica Sporting, Porto, mais Porto, mas não só. Há equipes, há, 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 há pessoas do Porto que são benfiquistas. E, tal como há... Como há pessoas aqui no centro, aqui no sul, que são do Porto, não é, não estou a ser muito explícito, nem o que eu quero explicar. Mas, basicamente, sem ser na América, nós ouvimos falar de NBA, ouvimos falar aqui, de Lakers, de Bulls, pelos grandes jogadores, pelos grandes jogadores, que foi Kobe, que foi, um, que foi Michael Jordan, que hoje em dia também é um pouco, um, um, LeBron James nos... Pô, não me passava, ó, este Jack é demais, é horrível, este Jack. Olha para este lançamento que ele fez, não é de animal, já estamos a levar oito. Ai, e de facto, um grande, um grande obrigado, e há aqueles fans aço todos de Kobe, além do hashtag da equipa, vamos escolher para o Seals, deixem um hashtag de KB 24, que ele merece, e muito, é que vence, eles entrassem em jogo, e muito, sendo um grande atleta, um grande esportista, e além de cima tudo, é uma grande sombra, pelo menos é isso que transparecem, e de facto, nessas coisas acho que não dá para esconder o que é a realidade. Vamos lá para trás, vamos lá para trás, vamos lá para trás, defender, defender, o meu mal, tem sido muito a defesa, lá está, mas o que é que pode subir, pode subir, é a defesa, não é? Bem, 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 essa foi-me ali, de boa, de boa, tinha ido para vocês de forma um pouco precipitada. Carter Williams com a bola. Amigos, e não só, falando de Kobe, os Lakers, como é óbvio, não estão a perder, estão nos play-offs, né? Mas a NBA não vai acabar já, né? Vai haver aqui, os play-offs, e se ele vai querer seguir estes play-offs, muito atentamente, claro, não vou ver os jogos todos, vou ver alguns, não vou perder, sem dúvida, principalmente, a grande final, mas quero ver se acompanho estes play-offs, alguns jogos, e espero que vocês deixem aí o vosso feedback também, se estão a acompanhar, como é que é, como é que não é, o que é que estão a achar aí da situação, o que é que estão a achar aí da situação, foi perfeito de trabalho, espaço, tinha tudo para meter a bola lá dentro, mas não soube, não soube. A NBA took care of business against this last year, winning the season series. Greg, você está certo, eles são a melhor time, eu vou ter que esperar a bola, que bola, que bola, que bola, que o melhor. Vamos ver se eles podem ter care of business tonight. você não vê muitos jogadores altos com esse tipo de velocidade, Kevin. Aqui está Livingston, Carter Williams cobrindo, aqui está Freak. A bola foi muito complicado para estes triplos, não é? Sei que às vezes exagero nos triplos, mas tem que seguir. Vamos ver se ele pode eventualmente voltar a trago. Eles têm uma mão, bem jogado. Ah, a bola ficou nele, sério? Já fui para o banco, não estou a jogar nada. Já não voltei. Já está no segundo tempo, corte as reis. Sério? Bola em Maio. Ele acabou de ser um bocado maluco. Já os meu bem com os Bucks, os Bucks também não separaram para os playoffs, só como os Nets na vida real. Não há assim grandes surpresas. Acho que das maiores surpresas é os Bulls, amigos. Os Bulls, os Pelicans, por exemplo, também, começaram muito bem esta season e não conseguiram, de facto, no fim, aquilo caiu de maneira que nem para os Bucks se apuraram. Mas não há assim grandes surpresas. Isto é passar a bola, não podias? Um-on-one, fast break. Aqui é Carter Williams. Não há sorte. E é os Nets que levam-o de outra forma. E depois disso, eles estão todos contra o Minnesota. Esse jogo é o primeiro e o último dos seus homesteados. Freak com isso, ele está saindo de um jogo de 25-pto contra o Miami. Sim, mas ele está colocando um golpe. O futebol de futebol, eu quero dizer, ele simplesmente poderia não ser bem fãs. Estes gols é que eu falho, meu. Por quê? Estes tempos e a dor, sem a força de confiança e a confiança que permitiu o defender para recuperar e contestar esse golpe. Está fechado, bem fechado. Boa bola para o tribo e vai entrar. Bem jogado aqui pelos Bucks. 15-10. Time to show time. Time to show time. Ai, buscar, bem jogado. Bom passo, bom passo. Ele é um bom bloco, um bom fake. Ali, aqui, ali à esquina do garrafão. E o futebol não é tão bom também. Perfeito de designado e perfeito de executado. Bom, esse gol, defendi bem. Ganhei pontos por isso. Ganhei até pontos por isso mesmo, mas... Eu diria que eles deram o rosto. Às vezes, vai levar um pouco antes de deixar o sangue floreando e encontrar o ritmo. Agora, aqui é o Bargnani. Estás muito a desequilibrar para fazer essas bolas. Estás muito a desequilibrar para fazer essas bolas. Bem jogado, bem jogado, bem jogado. Eu pedi, tirando o Jack, o Jack é o único que me passa muito a bola. O resto dos outros, até por acaso, não é. Amigos, mas no final do episódio, eu vou-vos mostrar... As posições das equipas, caralho. É, quer dizer, acho que é um pouco relativo. A época está muito ainda no início, estamos aqui, com 20 e tal jogos. Acho eu, nem isso, caralho. Acho que as posições é irrelevante. Quer dizer, claro, aquelas equipas duplo, nós já sabemos que estão ali sempre bem posicionadas. Os Thunder, os Spurs, os Golden State, os Boston também não ademem estar muito mal. Os Bulls também não ademem estar muito mal. Agora, 76ers, os Lakers, os Suns, estes já estão a probabilidade de estarem mal posicionados em maior. Segundo período, 14-20, para os Bucks a ganhar aqui em casa. E Seals no banco. Vamos ver. Quando voltar, acabou o segundo período. 20-27. Perdeu por 7 pontos, não é uma grande vantagem. O intervalo é completamente recuperado, mas muitos poucos pontos. É excelente, muitos poucos pontos. Normalmente a média de pontos é 60 e tal. Estamos com 20. No intervalo. Não está muito, muito certinho a situação. Vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver o que é que está a segunda parte. A segunda parte, começando em apenas um momento. Freak, o que é que vai dar para o campo? É que se ele puder ir para o campo. E se ele puder ir para o campo, vamos ver se ele puder ir para o campo na primeira parte. Ele não está a ser nada do outro mundo. Assim também não sei quem é que quer ir para o campo. Mas eles estão a fazer um muito melhor trabalho de desafiando-o na linha. Claro que querem. Então é Mayo, então é John Henson, e é Carter Williams, e é no ponto. É as 5 que começam a segunda parte para Jason Kidd. O passo para o Lopes. Jack para a tribo. Rebouro para o Lopes. Não foi muito bem trabalhado. Não foi muito bem trabalhado a bola. Há um certo margem específico em termos de rebouro, mas o suficiente para fazer o trabalho. Sim, mas mais uma vantagem na coluna de stack. E isso é o que se traduziu para a Liga. Mayo contra Young. Não deixe, Seals. Bem defendido. Bem defendido. Sai daqui. Bem jogado, Seals. Agora sim. Posicionaste bem e tal e tal. Assim, eu sim gosto. O Lopes tem um escritório. Jack desce o Lopes. O E-Bone, seals. Ui, a bola desaparece das mãos. Isto é que eu não curto nada, meu. Não percebo o que é que a bola não sai das mãos, meu. Estava a tentar furar para o outro lado, que não tinha ninguém, ele estava a fazer a janela. Não funciona. Ele vai ganhar espaço muito bem jogado e perder uma dança no rebound, vai buscar aí outra vez. Vou dar uma dança e falha. Falha duas, três vezes. Jack vai-te lixar, Jack. É impossível este Jack. É mesmo o pior jogador da equipa, não é? Agora vai ficar um tribo. Então, o que é aquilo? Ainda faz pior o que o Cousillus às vezes faz. Eu quero jogar as parvas que eu faço. Ele ainda fez pior agora, meu. Não quero, não quero. Go out there and do what you do. Don't worry too much about repercussions if you play your game. Tá maluco? O treinador não dá? Sim. Vou ter que marcar o Maia. Ai, vamos em marcar. Passa a bola, passa a bola, passa a bola. Vamos lá. Com a equipa escolhida, o que eu vou fazer é tentar transferir. Não sei se isso tem uma data específica ou não, mas quando der, é para lá que eu vou. Por isso aqui eu fico já a escolher. Pode ser hoje ou não o último jogo com os Nets, mas também pode. Ainda. Ainda. A ver mais um ou outro. A ver mais um ou outro. A jogada de Sousa a ganhar aqui a falta. Um bocado arriscado. Mas saiu. Vamos ver um pouco de pessoas que estão jogando esse papel durante o ano passado. Sério? Sério? Sério que eu tenho só aquela barrinha bem pequenininha? Uma sede de todos estes jogadores. Eu digo, eles jogam muito maior que a grande maioria das Isso é que é importante. 24-22, nada está a decidir. Terceiro período de 2 minutos e 50, metemos baixo instante de jogo todo o tempo. Ah, calma, não deixe. Bem, bem, bem. Sem espaço. Aí perde a bola. E perde a bola. Fala de um jogador aleijado da equipa deles. Passa a Anya para Kumball. Como é que se perde aquelas bolas? Esta equipa está toda maluca, não está? Confedera a Middleton. Defende isto. Bem defendido. Bem defendido. Foi bem defendido. Uma grande bola. Middleton está ganhando até 10 minutos agora para os Bucs. Ah, isso é um movimento antigo. Um bom também, o fadeaway. E Jack pica para Freak. Volto para Jack. Passa a Bunyan. Boa jogada. Bom passe agora do Jack. Sim, sim. Há que se dizer. Há que se dizer. Jack possui 3 assistentes em início, não é? Vou dizer que provavelmente não vou, mas. Vejo a Carter Williams. Já estou com uma menos mesmo assim. Ele pica para Hansen. Ufa! Tem 10 pontos. Não vou igual. No tenho éfeito de assistentes em mim. Por acaso normalmente. Era uma grande bola. Oh, meu Deus. 29'34, timeouts para os bugs do minuto, para que vá o terceiro período. A gente aqui a recuperarem bastante no resultado, estamos apenas a 5 pontos. O jogo completamente ainda em discussão e promete aquecer ao longo dos minutos. Don't worry, ok, é a mesma cena que conversa há bocado, vamos avançar, amigos, se está no banco. No terceiro período, ai, é sério, tiraram-o outra vez, estão vendo, amigos? Eles tiram, tiram, tiram-o para isto, meu. Olha para isto, 11 pontos, meu. 29, 39, 40 e 41, 12. 12 pontos. Agora vai tentar o trigo, que mete. Johnson está voltando a um só de deficiência para os negros. E isso vai fazer para a terceira quarta. 12, 4, no último... Não sei, a última parte... Então não sei, então não meteram nenhum dos cestos que eu saí, pois na parte da fina é que começaram a me meter. Não sei, não sei o que é que eles têm na cabeça. O treinador da Tomé ainda está um pouco... Eu estou um bocado cansado, é sei quase isso que eu vou pôr. Não sei porquê. Não sei porquê. O Boks vai um bocadinho cansar-se nesta altura da época. 32, 41. É coisa que estava aí que livradíssima, porque estávamos apenas 5 pontos. Neste momento é um bocadinho mais. Não parece que é tão drástico de uma enxerga. Estamos no coração da temporada, e é a última coisa que eles queriam ouvir. Isso vai fazer o seu vencedor apenas um pouco mais rápido. Mas foi bem defendido. Vai buscar! Este é para três, amigas, este é para três. Deixa eu ver isso lá dentro agora. Johnson? Não mete. Fá, não pode não. Freak e um guardião. Young está lá com o Robinson. Então é Johnson e Livingston em um guardião. Aqui é o que o Walling está indo... Eu tenho ele no UT, tipo no Ultimate Team do NBA. Eu tenho o Middleton, o gajo tem um tiro, amigos. E ele tem um tiro em termos de lançamentos. É brutal o que eu vou olhar. Apenas a trilha por 9. Livingston, a bola para Johnson. Quarta-feira do Básquetbol, estamos em um minuto. E o Henson, a bola para Johnson. Livingston, a bola para Johnson. Ele pode ir todo o caminho. E falha, e falha. Estas são chances. Apenas sempre, você pode confiar em ele para ganhar os dois pontos. Mas o D, apenas a bola para o Monorhythm. O treinador a gostar. Depois daquela perda de bola de Freak e Livingston. Duas perdas de bola consecutivas dos Nets. A recuperação de bola foi essencial e fazer ponto ainda mais. Oi, e bola para os Nets. Bem, 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 bem. Turnover. 36, 43 e uniques. Temos aqui a possibilidade de reduzir a coisa como deve ser. E a bola devia ter entrado. Devia ter entrado. Devia ter entrado. Não se merece. Não se merece para dar a bola aos 10. Onde está o Monor? Ui! Ui! Oh, meu Deus. Viram aquele bloco, amigos? O que ele fez? Estava a carregar aquela cena do... Estava a fazer assim com as mãos. A bola bateu-me nas mãos, meu. What? Mas é um bom azar que volta para eles, meu. Um bom azar. Eia, que bola, meu. Este demais. Que trícola, meu. Que trícola, meu. Jesus. Sim, você tem isso de certo. Eu quero dizer, você tem isso de verdade. Eles estão a ligar. Mas não vou lá, meu. Outro, Jack. Lopez, a escração. 6 no chão. Fica o 3. O que é isso, meu? Você está a gozar comigo, não está? Só pode, meu. Oh, meu Deus. Está doido este Jack? Já viram isto, amigos? Como é que ele faz uma cena daquelas? Não passar ninguém, ficar ali parado? 10 pontos de vantagem. Nada parece ser falado. Clark, eles estão lutando aqui na ofensão. Sim, um pouco de batalha aqui. Especial, para certeza. Ei, que lançamento foi este? Que lançamento mesmo foi este? Não foi o melhor do Jack. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu já não tinha as hipóteses de chegar à foca e na bola. Eu não me meti à bola. Ui, colhou. Time out. Provavelmente deve ficar no banco. Ou que estou a jogar. Mas já não temos de ter hipóteses. 2 minutos e 50, 36, 46. Não estou a ver recuperar. Play physical brand of defensive basketball. Body ups, hard falls of ball bums are good. Doris Burke has an update for us, Doris. Obrigado, Kevin. Jason Kidd had some words for his team over that last break. He said to them, Now that now is nice, but I want to make it even nicer. This is when we put the hammer down. It doesn't look like he's ready to back off. Just yet, guys. Começamos mais à frente. Vamos ver. Vai dizer a minha cena. Bora. Vamos lá ver o que é que dá, amigos. Vamos lá ver como é que vai acabar isto. Vamos ver. Estou numa posição diferente. Estou a começar a servir bola. Vamos lá. Vai buscar. É assim que eu gosto. Assim está bem. É tentar-se. Às vezes também não custa. Com triplo. Se há uma maneira de começar um comeback, é assim. Com triplo. Comeback Israel. Bem. Aqui está o Freak. Não ia. Não ia. Freak. GOOOOO. Double triple, amigos. Vai buscar. Sim, está bem. Assim que começas a jogada. Já pediste ter acordado há mais tempo. Tu guardaste tudo para o quarto período? Não deixa, Mayo. Não deixa. Já passou. Acaba-te. E mete a bola lá dentro. E o que está bem. Ele tirou a bola. Exatamente bem. Eles construíram esta linha para o quarto período. 42-49. Carter-Williams contra o Jack. O López tem uma espécie. Para o meio. Bem, bem, bem. 44-49. Bora, bora. Eu defendi bem agora. Defendi bem. 1 minuto e 43 minutos. Vamos acreditar, amigo. Nós acreditamos. A bola é até um tempo. Então, a bola para a mão. Atenção a este palhote. Ele mete a bola lá dentro. Com uma facilidade. Só por falta. E pode ser que falhe um dos dois pontos. Pode ser que falhe um dos dois pontos. Pode ser que falhe um dos dois pontos. E o primeiro já está lá dentro. Que é o mais difícil normalmente. Quando eles tiveram uma chance de atacar o basquete. A qualquer ponto neste jogo. Parece que alguém iria falhar. Não desanima. Não desanima. Não desanima, Nance. Bora, 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 bora. Certo. Isso. Agora Jack. Não vale a pena sprintar. Acho que não vai gastar ainda. Olha o Jack a fazer. Olha o Jack a fazer. Mudou um dos dois pontos. E a falta. Vai lá que a bola não entrou, não era para três pontos. Vê se este player te falha uma bolinha. O treinador pediu para sermos agressivos. Se tiver que fazer falta, faz falta. E está. E falhar. E aqui, estes momentos aqui são decisivos. Era lindo demais para ser verdade. Era lindo demais para ser verdade. Cils, agora não pode falhar. Ali entrou. Ui. Eu banei, banei. A coisa não está muito grande ali. E o Ali entra. 48 e 52. Estamos apenas a quatro pontos, amigos dos Bucks. Vamos acreditar. 48 e 52. Há mais duas bolas, pelo menos, para jogar com o tempo que temos. Por isso, é completamente possível. Para já, temos que defender muito bem. E o Ternover. E o Ternover. E o Ternover. Bola para o Jack. Bola para o Johnson e lá para dentro. Cala-te. A bola não ficou comigo. A bola não ficou comigo. Eu gosto de timões de manteiga, amigos. Já pode, meu. Eu fiz o... O... O Rebound. Ai, é que mentira. Fácter. 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 Jogos de NBA até o último minuto. É, porque é épico. Bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 Jack. Clark, eles têm compartilhado o treino. Sim, eles têm feito um bom jogo, Kevin. Todos estão atingindo o treino. Tem um bom treino para o que estão fazendo. E, caras, eles colocam a defesa nas suas mãos. Como vocês podem ver agora, eles têm um treino de manhã. E é o que você quer. É a única hipótese. É a única hipótese. É a única hipótese. Tentar um treino. Seu um dois, já põe muito bem. Vamos ver porque é que não saiu agora. E ele não deu tempo a lançar. Ele atingiu o primeiro e depois a acertou-se. Seu-se para o banco. O jogo acabou com 48-58. Uma batata demasiado pesada para aquilo que realmente foi escalar o jogo em cima. Mas... Aí está, amigos. Foi uma parte. Foi uma parte que o próximo é. Depois foi para o banco. A equipa... Quase com 15 pontos de vantagem, meu. Estava a 5. Se percebem esse equilíbrio, esse equilíbrio... Pronto, amigos. Vocês não sabem. Acho que procurar uma nova equipa faz sentido. Acho que vocês também devem estar comigo. Mas... Transmitam-me isso nos comentários. Já sabem. O Seus deixou. Mostrou as equipas no início. Para vocês escolherem. Escolham. O Seus depois vai tentar ser transferido... Para outra equipa que esteja no topo. Aqui os Bucks. Michael Carter Williams. Este foi o MVP do Puckin Game. No último episódio. Não este. O último. O Seus mostrou as classificações. O Seus não vai mostrar agora. Mas... Se vocês quiserem ver, não alterou muito. Foi apenas um jogo que o Seus fez. Para vocês verem as equipas em posição que elas estão. E se calhar é que melhor se educou ao momento. Ok, amigos? Uma dicasinha épica. E vocês... Se viram um outro. Se calhar até sabem que corre mais ou menos. Como é que está. Como é que está com o Seus mostrou. Eu já não me lembro. Porque a minha memória é uma bosta. Uma bosta. Ok, amigos? Já sabem que o Seus não tem graça nenhuma. Até a próxima. E... Fui. Haha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma